Amigo, é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração, e é justamente aonde eu guardo você. Guardo também todas as alegrias e tristezas que compartilhamos, pois um amigo de verdade está presente em todas as horas, inclusive nas difíceis, em que precisamos de alguém para nos ajudar a levantar e erguer a cabeça. Você é tudo isso pra mim, a força amiga, que além de todas as outras qualidades maravilhosas que você tem, você é assim, essa pessoa tão bonita. A nossa amizade, e em nome dela, eu quero que saiba o quanto eu gosto de você e me sinto feliz em ser sua amiga. Muito obrigada por estar sempre presente em minha vida. Amigo, é coisa pra se guardar. A 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